Pessoal, bom dia, boa tarde, mais um vídeo para auxiliar os nossos inscritos no nosso canal Redmi 9A, aparelho não liga e não carrega. Na nossa fonte de bancada, esse aparelho vai em 96, 100 e quando solta cai a 0, 96, 100 cai a 0. Pegamos um aparelho desse com o mesmo sintoma e a nossa falha estava com memória e ao arrancar a memória danificou e o aparelho não deu mais sinal de vida. Pegamos aqui um Redmi A3 que trabalha com o mesmo IFP Mic, colocamos no aparelho e o aparelho não deu sinal de vida. Então pessoal, a gente não pode fazer jumper pulando circuito, mas existem alguns aparelhos que você pode trocar vários circuitos e ele não vai gerar imagem. Então nós fizemos o seguinte, foi feito um jumper, vou colocar aqui no microscópio, você pode fazer esse jumper para teste. Foi feito um jumper por cima do nosso CI saindo da linha VBAT para a linha VBUS. Então ligamos a VBUS na VBAT. Olhando aqui o nosso esquema elétrico, para ficar bem claro aí para vocês como que foi feito, nós tiramos um jumper daqui até aqui. Está um aparelho morto, não tinha solução. E vamos observar o protocolo do nosso aparelho. Isso me indica que algum bloco do meu IFP Mic está com falha. Ele recebe a tensão, mas não passa a tensão aí para o outro lado da nossa bateria. Então está aí pessoal, o aparelho já deu sinal de vida e já deu aqui um protocolo de carga. Então vamos esperar para ver se esse aparelho vai subir a carga. A gente volta depois aí para mostrar se ele vai sair de 1%. Então vamos ver se ele vai sair de 1.